Estamos de volta, olha quem está do nosso lado. Agora eu posso até beijar. Pois é. E aí, Dona Nilva, tirou todas as dúvidas lá com o pessoal? Tirou todas as dúvidas. Você viu, né? E o Ítalo vem firme, pode. Ganhou uma consulta especial hoje de grátis, hein? Oh, olha que beleza. Mas ela merece, ela merece. Oh, claro. Tem até uma netinha dela que está aí com a gente, né? Como é o nome dela? Vem, Nicole. Oh, Nicole bonitinha. Daqui a pouco a gente vai apresentar a Nicole. Não, ela está vindo aqui. Vem cá, Nicole, vem. Vem, Nicole, vem. Olha só. Vem cá, vovó, vem aqui. Gente, ela está de batom. Que coisa linda. Carrega ela, vó. Tudo bem? Que tocão de gente. Cuidado com o microfone da vovó. Tampou aqui. Que coisa mais linda. Meu Deus, olha ali. Olha ali. Olha lá. Oi, você está na TV. Mas tudo bem? Como é o nome dela? Nicole. Ai, a Nicole é muito linda, muito gata. Bom, deixa eu aproveitar que a Nicole está aqui com a Dona Nilva e a Lília vai contar um pouquinho das surpresas que a TVR preparou para receber o Ítalo. Que vai chegar com muito amor, com muito carinho, né? E quais são as boas novas, querida Lília? Pois é, Alex. Nós temos sim que nos unir. Nós temos sim que o mínimo que seja ajudar, fazermos. E a TVR, essa TV maravilhosa, não é Alex? É a TV de alma. TV de alma, de fato. Combina muito com a gente, né? Adoramos aí esse tipo de trabalho, de ajuda. Muitos parceiros maravilhosos. Querida Erlin, a nossa assistente de palco traz aqui. Assistente de palco? Lógico, agora nós temos uma assistente. Nossa, tudo bem? Olha, vira para lá, eu quero que todo mundo veja o quanto você é linda. Daqui, 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 dali, dali. Olha a nossa assistente de palco, que moça linda. Obrigada, meu amor, como sempre lindíssima. Só gente linda, Alex. Obrigado. Ah, eu quero que você fale das boas novas para a Dona Nilva. Presta atenção, Alex, tem coisa boa para a senhora aí. Só coisa deliciosa, gente. O estúdio de fotografia Adriana Correia. Boa essa menina, hein? É ótima. Você já viu as fotos dos bebês que ela faz? Lindíssima. Incrível, incrível. Ela vai estar dando para você uma foto belíssima do seu bebê em troca de pacotes de fraldas. Para quê? Em prol ao bebê. O Ítalo, o Ítalo, esse Ítalo já nasceu sortudo, hein? Vai ter a vovó com fraldas, não é? E tem mais coisas por aí. Olha, a Ninho do Sonho, gente, é uma loja de móveis e artigos infantis direto da fábrica. No ramo há mais de 20 anos, sempre trazendo o que há de melhor, moderno e mais seguro para o seu bebê. Móveis de vários designs e medidas para montar o quarto ideal para o seu nenenzinho. Carrinhos de design europeu e cadeiras de carros mais anatômicas e também seguras. Além de muitas opções de acessórios, como berços para viagem, cadeiras de refeição, entre outros. Eles oferecem também serviço de higienização e locação de produtos de uso infantil. Dona Nil, vai que maravilha, hein? E olha, o mais gostoso... Olha, é o presentão. Ah, o presentão. Não acredito! Olha só, Ninho do Sonho te presenteando com um carrinho de bebê e uma banheira. Ah, que bacana, gente. Que legal. Ai, que delícia. Adorando. Agora, você acha que parou por aí, Alex? Não acabou ainda? Agora, vem presentes da Grande Gente. Que gracinha essa loja. Pois é. É aí que eu digo, você tá grávida ou conhece alguém que vai ter um bebê? Então, você precisa conhecer a Grande Gente. Na Grande Gente, é possível montar todo o enxoval do seu bebê sem sair de casa. E o melhor, pagando muito mais barato. A Grande Gente é a maior loja virtual de enxoval e decoração para o quarto do bebê de todo o Brasil. São mais de 30 mil produtos. Kit berço, almofada de amamentação, bolsa maternidade, todos os móveis também para o quarto do seu bebê. Diversos artigos de decoração e muito mais. E o melhor, você pode pagar tudo em até 12 vezes sem juros, Alex. Que maravilha, hein? Ou se preferir, com 15% de desconto no boleto bancário. E mais, frete gratuito para todo o Brasil. Aí, Dona Nil, você precisa comprar alguma coisinha, a senhora já sabe aonde. Agora, quer saber? Entra lá no seu smartphone e já pede. Agora, você quer saber qual é o presente? Quer ver que ela não precisa comprar também. Você quer saber qual é o presente que a Grande Gente está trazendo para a Dona Nil? Aliás, não é nem para ela, né, gente? É para o Ítalo. É aquilo que eu falo, né? Não é a senhora que adota, é a senhora que é adotada. Exatamente. Eu não vou nem falar para ela. Eu vou mostrar para você aí. Olha aqui, olha, olha, olha. Olha o que a Grande Gente está dando de presente para a Dona Nilva. Ai, minha filha, licença, que curioso. Eu sabia que você estava com a Dona Nilva do céu. Ah, 3 mil reais em mercadoria. Ah, parabéns. Pois toda sorte tem... É o bebê que já está... Viu, Dona Nilva? Pois é. Pois toda sorte tem quem acredita nela, hein? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Meu Deus. E tem mais, e tem mais. Vamos adiantar isso aí, Alex? Eu adoro dar presente. Eu já me empolgo, né? Essa assistente de palco é tão linda, né? Não, mas ela não vai ser babá, não, do Ítalo também, né? Não, não vai, não. Mas tem uma outra beldade aqui também nos estúdios que a gente precisa chamar. É a Bruna Desanúvio. Vem mais presente por aí. Pergunta a Bruna aí, Alex. Vem cá, Bruna. O que é que está vendo? Vem cá, Bruna. Ai, lindinha. Vergonha do quê? Minha filha está em casa. E aí, tudo bem? Tudo bem, você, Alex? Tudo ótimo. E o que a Bruna está trazendo? Olha de coraçãozinho que ela está hoje. Ela está toda tímida, você está vendo? Está toda tímida. Mas vem para trazer presente também, não é isso, Bruna? Graças a Deus a gente lá do Céu Sagrado, nós, inclusive, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao padrinho Luciano Dini e a madrinha, dona Sônia Dini, que nos ajudaram a fazer essa arrecadação lá no Céu Sagrado, Santo Daime, Sorocaba, que é uma igreja maravilhosa que já vem fazendo um trabalho filantrópico em várias áreas sociais do Sorocaba. Graças a Deus. E a gente pôde ter acesso a esse caso do Ítalo graças a Carol aqui da TVR, que me contou, ela é minha amiga pessoal, e ela me comentou que ela estava com esse bebê e com esse caso, e a gente ficou bem sensibilizado. E algumas pessoas lá do Céu Sagrado, inclusive, que têm bebês, como Eliane, é o seu Jair, que tem a netinha dele, e ele falou, nossa, super se sensibilizaram, né? E vem mais presente aí, então, Bruna. E daí a gente conseguiu, a gente conseguiu berço, chiqueirinho, vários itens de enxoval, roupinhas, jogo de berço. Parabéns, meu Deus do céu, que parabéns. Não chora, não chora também. São coisas assim, de uso essencial para o bebê, e que a gente teve o prazer em fazer essa doação para o Ítalo, que vem aí, e o que a gente puder ajudar, viu, ao longo dessa vidinha que vem vindo, que vem nascendo, vocês podem contar com o céu sagrado, e a gente vai estar sempre com vocês, viu? Obrigada, Bruna. Gente, gente, olha, Alex, vem aqui minha assistente, linda, fecha aqui. Não, minha assistente é minha assistente. Não, é minha assistente, Alex, se você quiser, você arruma pra você. A Bruna, a Bruna, ganhei, pronto, ótimo. A Erlin é minha assistente. Ah, ele é muito ciumento. Não dá, viu, assim não dá. Né, dona Nilva? Tá feliz? Muito, meu Deus. Vem daí que eu batizo. É, pega na madeira. Vamos batizar o Ítalo? Vamos batizar o Ítalo. Nosso bebê já tá batizado pela TVR, com certeza. Olha, gente, muito bom tudo isso, eu desejo à dona Nilva muita felicidade. E é só o começo, né? Eu que agradeço demais. Obrigado a minha assistente, a Bruna Desanúvio. Minha assistente, maravilhosa. Se eu perguntar pra ela assistente, ela vai aguentar você. Eu vou falar, vamos terminar esse bloco, porque ele tá delicioso, antes que termine em briga. Tá certo, a gente já volta.